Não consigo caminhar Este está de ansiedade A pressa de chegar Para não chegar tarde Porque até aqui eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Chegou a nova rede móvel para uma geração sem limites de velocidade, de dados e pronta para o 5G Uma nova geração de rede móvel Para uma geração que quer ir mais além Nós vamos viver juntos Para uma geração